Os interessados em cursar doutorado fora do Brasil podem se inscrever no programa de doutorado pleno no exterior do Ministério da Educação. O prazo vai até 31 de janeiro. Podem concorrer às bolsas de estudo brasileiros e estrangeiros. O programa oferece bolsas em áreas não atendidas pelo Ciências Sem Fronteiras. Mais informações no site do MEC.